Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão React Alvinegro trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para falar das contratações do Botafogo, o Botafogo fechou a contratação do Manafá lateral direito português e também está fechando aí com o volante Alan do Nápoles Botafogo entra em campo hoje contra o Madureira, estreia do campeonato carioca e eu já vou logo dizendo que eu não gostei da formação, não da escalação, mas da formação Botafogo já vai começar aí com três zagueiros, 3-4-3 e o final do campeonato brasileiro onde o Thiago Nunes foi entrar com essa formação só deu errado só deu errado, Botafogo tem que jogar num 4-3-3, mas aí você pode falar, mas não tem lateral direito bota o sub-15, bota o lateral do sub-15 ali que se dane, mas tem que entrar com uma formação já programada esse negócio de 3-4-3, não existe, não está dando certo e já vai começar errado vamos ver como é que vai ser contra o poderoso Madureira contra o poderoso Madureira, vamos ver como é que vai ser essa formação do Botafogo 3-4-3 que eu já sou totalmente contra, que dê certo, mas já estou dizendo antes que eu sou contra tem que ser 4-3-3, dois zagueiros, dois laterais, não interessa se não tem lateral já vai tirar o tiquinho do Tietchan do meio para colocar o Tietchan na lateral coisa que eu não concordo, eu sei que vai ter gente que vai discordar do que eu estou falando aqui mas fazer o que, eu já estou dando a minha opinião, eu não concordo tem que ser 4-3-3, Danilo Barbosa e Tietchan, os dois volantes e aí inventa o lateral direito, bota do sub-17, bota do sub-15 até jogar quem pode, é o Rafael, é o Rafael, é o Mateu Ponte, é o Mateu Ponte é o Manafá agora que chegou, é o Manafá, mas tem que ser essa formação o final do Campeonato Brasileiro, vocês viram que o Botafogo foi horroroso no 3-4-3, vamos ver o que vai dar tanto minha família como eu, elegimos este caminho porque eu acho que era o melhor tanto como clube, ou como estilo de vida também na cidade é algo muito lindo e um reto muito grande que eu buscava na minha carreira assim que é o que venimos a conseguir e com respeito a mim, te posso dizer eu acho que você o escreveu bem sim, sou um jogador que tem muita personalidade não me gosto de perder absolutamente nada me considero um jogador que sempre quer ganhar a todo, qualquer competência seja um jogo entre amigos ou uma competência em um clube então, eu acredito que venho a aportar-lhe isso minha personalidade, meu liderazgo desde todo ponto de vista muito bem, tá, e Alexander Barbosa chegando o cara é meio sócio da Gabigol, não é? lembro, lembro, estilão também, né, o cabelo, enfim quando bateu ali, eu falei, pô, o Botafogo contratou o Gabigol? e veio também o Manafá, lateral português que estava no Granada da Espanha Botafogo cada vez mais internacional confesso que eu não conheço o Manafá não, eu não, sinceramente e o Alexander Barbosa, lembrando que o Gabriel é Barbosa Barbosa será que família distante? aí foram separados no nascimento? não sei um Barbosa de um é com S e do outro com Z bom, perdeu o Adrielson, né? pro Leon do texto e aí chega, chega o Alexander Barbosa vamos, vamos vê-lo aqui no Carioca, no Bando Esportes boa sorte ao Barbosa e ao Manafá Manafá é quase Manacá você gosta de Manacá, Júlio? o que é Manacá? uma árvore bonita não conheço brasileira Manacá se você andar pelas ignorância da minha parte você vai ver bastante Manacá várias Manacás, cada vez tem menos árvores mais IPs do que Manacás por nada, viver bons momentos na Libertadores ou não se 2023 ficar preso no Batafogo com uma bola de chumbo no pé desse time aí vai ser bastante complicado e vai caber também ao Thiago Nunes saber trabalhar isso aí tá, o Alan tava no Alwada acho que ele passou pelo Alhilau antes é a gente tem então uma tela pra mostrar o Manafá tá, o Wilson Manafá e aí a gente apresenta um pouquinho pro fã de esportes ele tem 29 anos, lateral direito, né? números pelo Granada na temporada cinco jogos, quatro como titular 80 minutos por jogo, uma assistência uma chance criada por partida dois cruzamentos e meio por jogo o clube mais conhecido da carreira então o Porto e o Granada ele tem 1,77m pé direito 69kg, Bubu o Botafogo já queria ele no ano passado, né? ele já era pra ter se juntado o elenco do Botafogo no meio do ano passado é um jogador experiente e tal acho que o Botafogo precisa de caras novas, né? como o Manafá pra enterrar o trauma de 2023 quanto mais jogadores novos você tiver menos gente você vai ter com esse pesadelo com esse fantasma da perda do título brasileiro é um time que tá com uma gestão muito profissional não é porque o Botafogo escorregou e perdeu o título que o trabalho da administração do clube tá sendo mal feito eu tenho vários companheiros os colegas que trabalham hoje no Botafogo nas mais diversas áreas e é um clube que se preparou pra esse novo momento, né? então acho que o Botafogo pegou um caminho ruim na Libertadores se pegar nas fases preliminares tem um confronto potencial já com o Bragantino que já seria bastante arriscado mas de repente ele pode se não avançar pra Libertadores fazer uma grande campanha pode cair, entre aspas pra Sul-Americana torneio que ele meio acabou desdenhando na reta final pra tentar ganhar o brasileiro mas é um outro clube que de repente nas Copas pode surpreender ter sucesso é muito difícil ele acompanhar com esse elenco mesmo modificado acompanhar Flamengo acompanhar Palmeiras Galo Winter que eu acho que vai fazer um Brasileiro muito forte mas o Botafogo vai ser um time que eu acho que vai ser competitivo e com tantos nomes novos a chance de você colocar uma pedra jogar pra baixo do tapete realmente o 2023 aumenta acho que o Botafogo com o passar do tempo já vai deixar isso pra trás muito bem você falou do internacional então a gente vai pro sul do país agora falar da dupla Grenal o torcedor do com certeza embalou vamos falar de alguns reforços dos times do Rio o lateral português Wilson Manafá foi apresentado lateral do Botafogo 29 anos vamos dar uma olhada também em outro nome esse eu conheço mais porque fiz jogos dele na Libertadores o zagueiro Barbosa Alexandre Barbosa era do Libertado do Paraguai muito bom zagueiro falou também um novo reforço do Botafogo muito feliz de estar aqui tanto minha família como eu escolhemos este caminho porque eu acho que era o melhor tanto como club ou como estilo de vida também na cidade é algo muito lindo e um reto muito grande que eu busco na minha carreira assim que é o que venimos a conseguir e com respeito a mim te posso dizer que eu acho que você o descreviste bem sim sou um jogador que tem muita personalidade não me gosto de perder absolutamente nada me considero um jogador que sempre quer ganhar a todo qualquer competência seja um jogo entre amigos ou uma competência em um clube então eu acredito que venho a aportar-lhe isso minha personalidade meu liderazgo desde todo ponto de vista preste atenção que esse cara vai fazer sucesso no Botafogo é um zagueiraço o João Vitor fazer em frente então mesmo começando atrás a chance de você estar na semifinal é muito grande e aí estando na semifinal é um clássico que você pode eu acho o Vasco muito inferior a dupla Flafulu mas não acho que o Vasco não tenha a chance de ser campeão carioca porque ele está na semifinal e aí você joga um jogo contra um rival tem uma torcida fanática que eu acho que é a torcida que vai dar mais importância ao campeonato eu acho que o Vasco está em um patamar acima em relação ao Botafogo eu acho a chegada do João Vitor boa o Botafogo também é que o Botafogo perdeu sua dupla de zaga é um zagueiro muito bom que é o Adriel e outro que eu não acho tão bom que é o Vitor Cuesta então está refazendo o seu sistema defensivo o Barbosa é muito bom jogador e o Lucas Alter ainda é uma promessa o Lucas Alter jogou no Atlético Paranaense ele estava no Goiás ele estava no Goiás fez um belo campeonato carioca apesar da queda do Botafogo a questão do Álter o Atlético o Atlético também está se refazendo em zagueiros e entendeu que não servia o Zé Ivaldo voltou para o Cruzeiro é voltou agora em definitivo porque passe o Nico Hernández saiu foi para a Argentina o Nico estava no Inter acho estava no Inter exato mas que jogou no Atlético Paranaense estava no Internacional aliás foi dele a entrada que machucou o Vitor Roque o Vasco foi 16º o Vasco foi o que escapou na beiradinha foi na frente do Bahia acho que 15º ou 16º acho que foi na frente do Bahia foi na frente do Bahia porque o Bahia precisava da derrota do Santos o 15º lugar do Vasco foi muito mais comemorado que o 5º do Botafogo os números não explicam tudo então o Vasco terminou melhor o ano por mais absurdo que quem está vendo eu falar isso agora mas o 15º lugar do Vasco foi muito mais legal para o Vascaíno que o 5º lugar do Botafogo voltar para Libertadores então acho que o Vasco começa um degrau acima do Botafogo eu concordo acho que o Vasco está acima porque o trabalho do Ramon está mais mais consolidado fez um bom trabalho no Vasco o Ramon mas eu acho que ao contrário do que o Vitor pensa eu acho que o Thiago Nunes assim ele fez 4 ou 5 jogos foram 4 empates e 1 derrota quer dizer pegou uma situação de calamidade então é difícil avaliar o trabalho só por isso é o ambiente do Ceará do Grêmio tem 3 times no período que ficou em quarto colocado eu acho ele péssimo treinador na minha opinião se ele vai responder mas não é só por esses 4 jogos que eu tenho a sua opinião é que eu acho que qualquer trabalho precisa amadurecer um pouco para você ter uma avaliação não deu tempo mas a situação do Botafogo ela veio carregada pelo campeonato o Bruno Laje não é mal técnico mas foi muito mal no Botafogo ele perdeu um título ganho com o Benfica e perdeu o Botafogo tinha 7 pontos à frente também o Wolverhampton ele foi mal eu acho que se ele falasse com sotaque nordestino ou gaúcho ele não teria sido contratado pelo Botafogo eu acho que a gente não pode ter preconceito xenofobia contra o estrangeiro mas também não pode porque de fora tem que ser porque é melhor por isso que eu não gosto de falar nacionalidade o cara pode ser por exemplo o Tite é gaúcho o Celso Rote é gaúcho eles são iguais? o Celso Rote foi vice-campeão da Libertadores foi campeão foi campeão foi campeão depois ele perdeu para o Mazene é verdade então quer dizer também não passa longe de ser um mal técnico o técnico do Atlético Paranaense na final de 2005 Antônio Lopes Lopes Camisa verde? não, lá não pode só no Curitiba no Curitiba também não ele trocou o Curitiba pelo Atlético e depois pelo Corinthians no Corinthians e no Atlético ele não usou a camisa também não, verde não então tá aí pessoal foi o vídeo onde os comentaristas falaram sobre as contratações do Botafogo e a expectativa para o início do Campeonato Carioca a minha expectativa não é boa tô sendo realista a minha expectativa não é boa porque já que essa formação de 3-4-3 já não gostei quando eu olhei a escalação 3-4-3 eu já não gostei eu sei que não tem lateral eu sei que não tem lateral mas tem que ter um padrão de jogo é 4-3-3 tem que manter esse padrão e aí bota o lateral que tem nem que seja um ali improvisado bota o improvisado mas negócio de 3 zagueiros aí os alas sobe e fica levando bola nas costas dá certo não dá certo não a gente viu que foi o final do campeonato Botafogo sofrendo contra Bragantino contra Curitiba não dá certo não esquece isso mas vamos torcer para ganhar gostou do vídeo deixe o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro e até o nosso próximo vídeo Tchau.